Música Terça-feira 15 de dezembro de 2009 No Clube Social de São Miguel das Matas A Secretaria de Agricultura promoveu um seminário de cacauicultores Helder Giovanni, titular da pasta Oportunizou a vinda de dois doutores da CEPLAC de Itabuna Doutor Milton Conceição e Ivan Souza Dalmar Almeida da CEPLAC de Laje também participou do evento Além de Aeronaldo, gerente do Banco do Brasil Empresários e produtores de cacau de diversas localidades Em 1998 nós escrevemos junto com o Milton Conceição O livro chamado Manipo de Cacaleiros Clonados E nós estamos agora no material novo Que é recuperação e renovação de cacauais com a cronada Esse está afrontando o G98 de 2008 Mas esse ano agora fizemos uma atualização E essa semana tivemos uma reunião no Centro de Pesquisa Porque o que está faltando definido no Centro de Pesquisa Quais os clones definidos que a CEPLAC vai deixar que a gente cobrir Para passar para os produtores Dá um abraço de criouro Para não se abraçar Bem, então nós vamos Primeiro uma proposta com vocês Nós vamos ser rápidos nas colocações Quem tiver alguma dúvida Se for só do assunto, ser rápido Muito bem E logo após a palestra A gente poderia tirar os números de vocês De uma forma Uma resposta direta para todos Em vez de ser de forma individualizada Muito bem Queria conversar sobre a parte Maneiro integrado para cacaleiros clonados Nós sabemos que aqui na região de São Paulo Tem muita área de cacau De uma cacau seminal De plantada de semente E nosso programa hoje Nós estamos conversando Vocês vão entender por que Que é com referência a cacaleiros clonados Porque o clone Foi um avanço muito grande Depois do advento da massura de luta Onde é que no clone você consegue Repetir as características da planta De promotividade e resistência A fracas e doenças Enquanto que na semente Você tem uma área de cacaleiros seminais É produzido por semente De mil plantas Você tem uma diversidade muito grande É como se uma família tivesse Dez filhos De mil plantas A CIDADE NO BRASIL